O que uniu a gente não separa Eu sou seu fogo, você me abraza Água de chuva e nós Quando o crime está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Tordinho seu Seu coraçãozinho é meu Tordinho meu O que uniu a gente não separa Eu sou seu fogo, você me abraza Água de chuva e nós Quando o crime está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão Aí a paixão toma conta Seu coraçãozinho é meu Seu coraçãozinho é meu Tordinho meu Seu coraçãozinho é meu Seu coraçãozinho é meu Tordinho 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 meu Falando de amor E essa o Brasil inteiro conhece Quem sabe canta comigo Olha nós aí Orações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando a boaxa no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho feridos Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Alô minha amiga Xelva Obrigado pelo carinho Minha linda Essa música é especialmente pra você Estamos juntos Pronto Coladinho Coladinho Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando a boaxa no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo é cama Remédio pra desprezo é cama Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho feridos Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Essa galera tá apaixonada demais Alô, Sapo Caia! Santo Antônio de Jesus! Obrigado pelo carinho! Boladinho, boladinho, boladinho Quem perdeu que chore E quem achar que ouse Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior bar Pedir a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pensou Na minha vida Hoje é dia De bebida falsa De cigarro vagabundo De beijo a qualquer boca Ligo o foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Hoje é dia De bebida falsa De cigarro vagabundo De beijo a qualquer boca Ligo o foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Quem perdeu que chore E quem achar que ouse Porque hoje eu vou sair sem radar Eu vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior bar Pedir a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pensou A minha vida Hoje é dia De bebida falsa De cigarro vagabundo De beijo a qualquer boca Ligo o foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Hoje é dia De bebida falsa De cigarro vagabundo De beijo a qualquer boca Ligo o foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Hoje é dia De bebida falsa De cigarro vagabundo De beijo a qualquer boca Ligo o foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Falando de amor Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu vídeo e não meu Tá claro que sua decisão de me deixar Se afunda pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu 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 Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas Noitadas Ficadas Erradas Aja corrilho pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Aja corpo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Aja corrilho pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Aja corpo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim O poeta dos caminhoneiros Estourando tudo Você prometeu 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 Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas Bebidas Noitadas Ficadas Erradas Aja corrilho pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Aja corpo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Aja corrilho pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Aja corpo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Aja corrilho pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Aja corpo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Desculpa Eu por em dúvida teu sentimento Meu coração que tá me segurando Mas eu tô querendo Você não tá errando em nada Não falta carinho Sobra a mão na cama Eu piro no seu jeito Até agora não achei defeito Mas quem me machucou Era assim no começo Você não fez nada E tá pagando preço Boca enganada Boca enganada Beija com medo E desconfia Desconfia das melhores camas Dos melhores beijos Você já ganhou o meu lado carente Só te peço calma sentimentalmente Boca enganada Boca enganada Beija com medo E desconfia Das melhores camas Dos melhores beijos Você já ganhou o meu lado carente Só te peço calma sentimentalmente Deixa eu te amo um pouco mais pra frente Você não tá errando em nada Não falta carinho Sobra a mão na cama Eu viro no seu jeito Até agora não achei defeito Mas quem me machucou Mas quem me machucou Era assim no começo Você não fez nada E tá pagando preço Boca enganada Beija com medo E desconfia Das melhores camas Dos melhores beijos Você já ganhou o meu lado carente Só te peço calma sentimentalmente Só te peço calma sentimentalmente Boca enganada Beija com medo E desconfia das melhores camas Dos melhores beijos Você já ganhou o meu lado carente Só te peço calma sentimentalmente Boca enganada Boca enganada Boca enganada Boca enganada Beija com medo E desconfia das melhores camas Dos melhores beijos Você já ganhou o meu lado carente Só te peço calma sentimentalmente Deixa eu te amo um pouco mais pra frente 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 Eu tô morrendo de vontade de falar que eu não vou Mas eu vou Pra que que eu vim? Beijei três bocas diferentes Indecentes Só a minha carente Sentindo que esse povo aqui não sente Definitivamente Eu não combino com esse ambiente O que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo E mesmo aqui na bagaceira só penso em você E ninguém tem meu sentimento e a pernita é um gatilho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer O que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira só penso em você E ninguém tem meu sentimento e a bebida é um gatilho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer E aí Beijei três bocas diferentes E eu saio que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo E mesmo aqui na bagaceira só penso em você E mesmo aqui na bagaceira só penso em você E eu saio que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo Falando de amor Falando de amor Tá vendo essa lágrima aqui Foi você que fez ela cair Tá vendo uísque nesse copo É porque você falou Não volto, te atentei, mas tá difícil reerguer É tombo atrás de tombo, sem você, sem você O meu desespero, dentro desse corpo quente tem sangue de gelo O meu desespero, dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Que congela o meu orgulho e eu volto no estalar de dedo Alô meu parceiro, Iago Story BR, a maior loja de iPhone da Bahia Estamos juntos Tá vendo essa lágrima aqui Foi você que fez ela cair Tá vendo o uísque nesse copo É porque você falou, não volto Já tentei, mas tá difícil reerguer É tombo atrás de tombo, sem você, sem você O meu desespero, dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Por meu desespero, dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Por meu desespero, dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Por meu desespero, dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Que congela o meu orgulho e eu volto no estalar de dedo Ei, se me quiser, é só chamar que eu volto Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas O amor igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca 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 Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escutar Me escutar Me escutar Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Umada nesta vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Umada nesta vida Eu não te trocaria Nunca Ficou na mente atirando sua roupa Peça por peça com a minha boca Globo fervendo na hidromassagem Nossa sacanagem Mas o meu amor me deixou e virou meu maior prejuízo Levou meu coração e deixou de presente a saudade comigo Por que lavou eu? Por que, por que, por que, por que fez isso com seu bebê? Por que, por que, por que, o meu peito não para de doer? Por que, 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 por que Ficou na mente eu tirando sua roupa Peça por peça com a minha boca Corpo fervendo na hidromassagem Nossa sacanagem Mas o meu amor me deixou e virou meu maior prejuízo Levou meu coração e deixou de presente a saudade comigo Por que largou eu? Por que? Por que? Por que fez isso com seu bebê? Por que? Por que? O meu peito não para de doer Por que? Por que? Por que? Você vive sem mim e eu não vivo sem você Oh, caixão doida! Bora se apaixonar só com a torre de Jesus Roladinho, roladinho, roladinho Por que você vive sem mim e eu não vivo sem você Roladinho, roladinho, roladinho E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto